Publicidade Ferreira Jorge, eu estou aqui com o seu Toninho e o menino que faz o churrasquinho mais gostoso de Sobralha Adilso Adilso Seu Toninho, nós estávamos aqui conversando Estamos aqui no Batista, viu gente? Aqui na Canaã Agropecuária Olha aqui a esposa do nosso amigo Batista O Batistão ali com o cliente É aqui, aqui não, enfim Estou conversando aqui com o seu Toninho, né seu Toninho? Vamos mostrar isso aqui, que é isso que você vai aparecer Dia 2, agora vai ter uma cavalgada aqui O senhor está agarrado no seu Toninho O senhor gosta de um cavalinho? Conta aí a história da cavalgada O senhor é um dos carros-chefes dessa cavalgada Um patrocinador aí Vai ter até um arrozinho com feijão lá Se Deus quiser A satisfação está aqui, que tem 10 meses que eu voltei para Sobralha É uma história antiga De 78, 82 Namorou a menina e que hoje é a minha esposa Pelo qual até então Eu já era aposentado com professora E a satisfação que eu tenho em morar em Sobralha E com relação ao Batista E meus amigos aqui de Sobralha E fazer uma cavalgada dia 2 de outubro Eu não sei dizer a satisfação Pelo qual eu posso até atender o público E muito obrigado É bacana, é bacana o senhor Toninho Agora aqui o Adilson Gente, o pessoal do Sobralha Cola lá no churrasquinho do Adilson Que é o melhor churrasquinho da região Aqui é recomendado Agora, olha o Batistão Batistão Um abraço né Batistão Chega aí Batista Chega aí, fala aí Tranquilo pessoal, é isso aí Eu estava atendendo o cliente ali Não consegui acompanhar a linha de raciocínio aqui Mas parece que o meu amigo Toninho Está promovendo uma cavalgada É isso Toninho? Tranquilo gente Estamos juntos Não sei se a cavalgada De onde vai iniciar Até onde vai Mas independente da localidade Estamos juntos Toninho Conta comigo Obrigado Adilson Aquele abraço Nós estamos juntos Gente, vamos lá Nós estamos promovendo o alimento Opa Vamos promover Vamos abraçar a causa do Toninho aí Que é um cara de bem Opa É um cara de bem Não tem erro não Aqui ao vivo é assim mesmo É um cara de bem E está promovendo a cavalgada E vamos abraçar a causa Que isso é Para o bem-estar da sociedade Verdade É muito salutar a diversão Com assim Com mais seriedade né Com o pé no chão Para não fazer nenhuma besteira E Porque sempre em alguma cavalgada Tem um pouquinho a mais de álcool E tal Vamos ponderar um pouco E é isso aí gente Estamos juntos E misturados Aquele abraço Aqui Toninho Voltei aqui agora no Toninho Convidar toda a região Sobralha Zona Rural Aqui Engenheiro Caldas E região Fernanda Toninho A cidade vizinha aqui Cavalgada em Sobralha Dia 12 Passar no churrasquinho Do Adilson Comer o churrasquinho E o pão vai quebrar Eu convido Todo o povo de Finanças Toninho Que mexe com agropecuária Que também goste de cavalgada Que Jesus abençoe a todos Isso aí Batistão Batistão um abraço Olha lá Tranquilo Aqui é abraçante Aqui agropecuária Canaã agromais Ah não Canaã agromais Aqui Rápido e Raceira Avenida JK Você precisa comprar uma bota Para cavalgada Cola aqui Opa Quer fazer a propaganda Olha a propaganda Olha o pedido linha Olha que coisa linda Ó Celulão 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É bota Para montar nesses cavalos Já está no pé Já Olha aí Já está no pé Ô Rápido e Raceiro Vamos eu volto Vem pra cá